Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do quarto trimestre de Sociologia. E a gente vai falar hoje, aliás, a gente vai continuar falando sobre a teoria de redes. Vamos falar um pouquinho sobre o Mark, né? O Grano Vitor, em 1973, ele buscou entender como acontece a difusão de informações. Ele focou na relação entre as pessoas, que é a força dos laços, como interferência da propagação das mensagens. Laço, gente, é o elemento de ligação entre as pessoas, os atores, que participam de uma determinada rede. Uma rede, a grosso modo, é o conjunto de atores ligados por laços, que podem ser laços fortes ou fracos. Então, rede social não significa necessariamente algo exclusivo da internet? Isso mesmo. Redes sociais existem desde os primórdios da humanidade. O que a internet fez, gente, foi genericamente falando, aumentar o tamanho dessas redes. Então, essas redes já existiam. E para isso, usou de mídias digitais. Além disso, redes sociais e mídias digitais não são sinônimos. Para existir uma rede social, não é necessário existir uma mídia social. Mas vale lembrar que muitas redes sociais são formadas graças a uma determinada mídia digital. Então, força de um laço social. O Grano Werner divide os laços sociais em três categorias. Fortes, fracos e ausentes. Quanto maior a intensidade emocional do vínculo entre dois indivíduos, a confiança é multa, a reciprocidade, maior é a força do laço. Para ele, os laços fracos têm maior importância na dinâmica das redes do que as demais. Vamos lá. Por exemplo, abra o seu Facebook. Ou o seu Instagram. Veja quantos amigos você tem. Agora, desses amigos, quantos você realmente conversa. Troca mensagens. E confia a ponto de contar detalhes da sua vida. Esses são os seus laços fortes. Certamente, são a minoria. Digamos que 5% de todos os seus contatos. Agora, vamos um pouco mais além. Provavelmente, dentro desses 95% estão os amigos de internet. Você conheceu em algum momento, adicionou como amigo no Facebook, ou começou a seguir no Instagram. E vamos imaginar que essas pessoas somente curtem as suas publicações. E em alguns momentos compartilham. Essas pessoas estão mais distantes de você do que o seu círculo mais próximo de amigos. E é exatamente por isso que os laços fracos são tão importantes. Porque eles são a maioria. Grano Vetter. A força dos laços fracos. Em um artigo seminal sobre a análise das redes sociais e sua importância para a compreensão das interações entre os níveis micro e macro, ele coloca essa unidade de análise. As redes interpessoais como um elemento fundamental nessa ponte. Ele analisa os laços sociais existentes, classificando-os como fortes e fracos. Laços fortes. Definidos como aqueles nos quais os indivíduos despendem mais tempo, mais intensidade emocional e trocas. Por exemplo, a amizade. A amizade, gente, é um laço forte. O que seriam os laços fracos, então? Aqueles nos quais o investimento é menor, ou nulo, ou você nem investe nada. Como, por exemplo, os mantidos com pessoas conhecidas. Os conhecidos colegas. Que a gente fala, oi, tudo bem? Você não investe tempo, você não investe em ligar, nada. Esses são os laços fracos. Laços fortes versus laços fracos. Por estarem distantes, seus laços fracos são capazes de levar sua mensagem compartilhada a outras pessoas de outros círculos. Seja os seus próprios círculos com laços mais fortes, ou a outras pessoas com laços mais fracos. E assim, a propagação da mensagem continua criando novas conexões. O que é diferente do que acontece com a mensagem difundida com os laços fortes. É o que a gente pode chamar também, né, gente, de fofoca. Veja, gente, como se espalha informação dentro dos laços fracos. Aquelas pessoas que não são próximas de vocês e que amam falar da vida de vocês e que amam compartilhar informações sobre a vida de vocês. Gente, são essas pessoas que fazem a fama. São essas pessoas que propagam a informação. Para Granovetter, quanto maior a força do laço entre duas pessoas, maior a chance de que o círculo de amigos seja comum e que a mensagem fique apenas naquele círculo, não atingindo outros círculos de relacionamentos. O mais óbvio que possa parecer é que essa teoria é uma das bases para entender, gente, o conhecimento dos atores dentro de uma rede. Apesar de a teoria ser da década de 70, Granovetter já previu o comportamento de usuários do digital. Isso mostra que as mídias digitais não são o marco zero da sociedade, como muitos afirmam. Afinal, o Facebook que usamos como exemplo só foi criado anos depois, em 2004, e a teoria foi aplicada facilmente. Isso mostra que a teoria, ditas como antigas e ultrapassadas, na verdade merece uma atenção especial, principalmente de quem trabalha nesse meio. Rede de capital social. Pierre Bourdieu trata o capital social como a soma dos recursos decorrentes da existência de uma rede de relações de conhecimento mútuo, institucionalizada em campos sociais. Os recursos são empregados pelas pessoas a partir de uma estratégia de processo dentro da hierarquia social do campo, prática resultante da interação entre o indivíduo e a estrutura. Cada campo social se caracteriza como um espaço onde se manifestam relações de poder, o que significa dizer que os campos sociais se estruturam a partir da distribuição desigual de um quântum social que determina a posição que cada agente específico ocupa em seu interior. Pierre Bourdieu denomina esse quântum de capital social. A estrutura do campo é composta desse modo por dois polos opostos, o dos dominantes e o dos dominados. Os agentes que ocupam o primeiro polo são justamente aqueles que possuem o máximo de capital social, enquanto os que se situam num polo dominado definem-se pela ausência ou pela escassez do capital valorizado no espaço específico do seu campo de pertencimento e, por sua vez, na sociedade como um todo. Vejam agora, gente, um vídeo sobre as redes sociais e o capital de relacionamentos. Redes sociais existem há pelo menos 5 mil anos e sua evolução acompanha o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação. Passamos da comunicação pessoal, onde podemos interagir imediatamente ao que nos é dito, para a comunicação de massa, onde um fala e muitos apenas ouvem. A própria internet foi usada assim no início. O website servia apenas como mais um canal de comunicação, de um para muitos. E durante muito tempo, a comunicação de massa foi usada pelas marcas para divulgar conteúdos sobre seus produtos e serviços, interrompendo o consumidor passivo. Mas novas tecnologias digitais surgiram e, de repente, todos passaram também a produzir conteúdo. As ferramentas de internet também evoluíram e o conteúdo que os consumidores produzem ficou mais fácil de compartilhar. E isso mudou o cenário. Agora todos têm voz e a comunicação voltou a ser mais pessoal. Na internet, você compartilha com seus contatos e amigos as suas opiniões, críticas e preferências sobre tudo que faz parte do seu dia a dia. Aquilo que antes você compartilhava apenas com familiares e amigos próximos agora ultrapassa fronteiras. A informação não tem mais limites de tempo e espaço. Alguns contatos virtuais você nem conhece no mundo real, mas, mesmo assim, o influenciam devido à reputação que tem na rede. E se antes eram poucos veículos de massa, falando para milhões de consumidores, agora são milhões de consumidores que se tornaram veículos atuantes em diversas redes sociais. Para as marcas, a situação de conforto devido ao controle da mensagem acabou. A vantagem agora está com um consumidor conectado, autêntico, que quer contribuir com a evolução de produtos e serviços e que participa cada vez mais da criação da imagem das marcas no mercado. Pois na internet, existem redes sociais com finalidades bem distintas. Mais importante do que aquilo que uma marca fala é aquilo que ela faz por seus consumidores e o que eles estão falando sobre ela. Mas, atualmente, toda essa informação está pulverizada nas diversas redes sociais. Pessoal, é isso. Não se esqueçam de fazer as atividades de psicofátrio da nossa apostila, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.